Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 foi no compra, no supermercado perto, coincidentemente encontrei, as duas nem me conheceram, estão agora no como é que chama lá na Bahia? Esse carnaval, como é? Não, o carnaval que Araqueta, porque a não é nem bicareta não, rapaz, é nos ensaios que eles chamam, ensaios e tal, parecida com o meu amigo, e a Edna tem esse negócio não, Edna tem por 60 anos e está dura aí, não tem esse negócio não, vamos lá, detento que fugiu da cadeia de autos Otávio, acusado de 20 estupros rapaz, olha, sinceramente, se houvesse cadeira elétrica ou pena de morte, é no caso 20 estupros ali fugiu da penitenciária major César, porque ali, a minha opinião eu, ministro, na penitenciária major César, que é o regime de semiaberto ali você não precisa fugir, basta atravessar a via e ficar na parada, esperando o ônibus e pegar o ônibus, não tem problema mas ele fugiu, foi recapturado, Otávio É isso, Douglas mais uma vez, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha, esse preso foi identificado como Samuel da Cruz Santos ele tem 37 anos estava preso lá na cadeia pública de autos, suspeito de participação em 20 estupros nos estados do Piauí também do Pará e também no assassinato de um policial militar do estado do Pará, crime que aconteceu em 2015, aqui na capital Terezina. Ele fugiu, Douglas lá no início desse ano, quando nove presos usaram lençóis formaram lá uma espécie de corda conseguiram pular o muro da unidade e tiveram acesso à parte externa. No sábado os policiais do BOPE foram acionados, dando conta de que um homem suspeito teria invadido uma região de mata e estaria em uma residência. Os policiais foram lá, acabaram constatando que se tratava de um foragido da penitenciária de autos ele foi reconduzido e lá na unidade prisional, o setor administrativo identificou como Samuel Cruz dos Santos um elemento considerado de alta periculosidade pela polícia do estado do Piauí Agora vamos falar de um outro assunto que está no portal dia.com Em Terezina, lei estabelece multa de mil reais para quem acorrentar animal Andou com animal Andar como? Com corda? Como é que é? Agora, você só vai dar uma volta com cachorrinho e tal Seu cachorrinho, como é que fica agora? Vamos lá Douglas, essa é uma lei que foi aprovada lá na Câmara Municipal de Terezina, é de autoria da vereadora Tanandra Sarapatinha e foi sancionada agora recentemente pelo prefeito doutor Pessoa. Como esse acorrentamento? Há alguns critérios, você não poderá ficar com o animal acorrentado por mais de 24 horas, esse é o primeiro ponto, por mais de 24 horas em local considerado insalubre onde não tem a circulação de vento alimentação adequada para esses para esses animais. Lá no portal dia você tem uma série de critérios para poder se enquadrar dentro dessa lei Então você Douglas, que costuma passear ali pela Raul Lopes com seu cachorrinho, não tem problema só se ultrapassar 24 horas e esse animal estiver preso em um local onde não tem a circulação de ar não tem a alimentação nem água por bichinho poder beber Os detalhes, portalodia.com Você acompanha todas essas notícias que o Otávio trouxe e mais notícias no endereço que está aí na sua tela www.portaldia.com Você acompanha tudo tem uma plataforma lá você acompanha o Dia TV você acompanha FM o Dia Jornal o Dia Portal o Dia tem podcast tem matérias tem vídeo tem tudo que você precisa para ficar bem informado no portal odia.com Grande abraço Otávio Ribeiro Neto Muito obrigado pela participação Se Deus quiser amanhã a gente está de volta Amanhã a gente estaremos de volta Grande abraço Grande abraço